Uhul, xinga que é mome ai Puta que pariu É isso ai Ai, pedalei no parto Olha, tem um buraco aqui Nossa senhora Eu to com braça, perna Uma bunda Nossa senhora Olha a piscina, olha lá Que delícia Nossa senhora Do you hear my phone? Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.